Olá pessoal, fazer um react rapidinho aqui, até porque eu recebi um link e eu fiquei extremamente empolgado com o link que eu recebi. Você sabe que eu sou nostálgico, retrô, e recebi um link de um remake que eu não tinha nem ideia, mas um jogo que eu amo de Nintendinho. Você vai ver agora comigo aqui. O jogo é Shandu of the Ninja, que é aquele jogo do 8-bits da Natsumi. Vou dar o play aqui. Cara, eu falei, que isso? Eu nem tinha ideia. Vamos ver junto, vamos ver junto. Deixa eu entrar aqui no link. 3, 2, 1 e... Olha, a música é a mesma, hein? Caraca, o rei... Eu não gostei da aparência dos personagens. Também foi Tinoide. A música... Ah, o barulhinho, o efeito sonato é o mesmo. A trilha... Caraca... Os upgrades, né? Tão os mesmos? Os armas... O vilão do primeiro. É um remake, é um visual. Tá uma pegada... 16-bits. Olha que cenário de vista. Que lindo cenário. Caraca... Caraca, velho. Ficou muito bonitinho esse jogo. Mas eu não gostei do visual deles, não, hein? Agora eu passei mais a série, os ninjas. Olha o visual. Olha o especial. Putz, cara. Na segunda fase, olha. Fala de plataforma. Olha o chefe. Olha o chefe. Cara, o chefe é muito demais. Nossa, velho. Caraca, velho. Nossa, estrelinha ninja. Mas essa azar mais não tinha, mas show. Sensacional. Play 4, Play 5, Switch, Steam, Xbox. Caraca, velho. Curti, hein? Não sei a data nem nada, mas curti muito. Eu não gostei da aparência. O ninja me lembra aquele... Aquele game... Ninja C, que eu vou botar a imagem dele aqui. Que é um joguinho legal indie do Play 3. Então eu não gostei do visual. Podia ser uma coisa mais séria. Mas, cara, curti muito. Putz, eu não tinha nem ideia desse game aqui. Galera, a ideia é que é um vídeo rápido, só pra vocês terem uma ideia. Porque eu fiquei curioso com esse vídeo link. Falei, que é isso? E falei, vou gravar isso aqui. Vou comprar. Assim que sair, vou comprar. Jogo em um indie, vai ver o preço legal, se Deus quiser. E eu vou comprar esse pra jogar. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, joga um like. Comenta o que você achou. Outros jogos de Nintendo que poderiam ter remake, hein? Coloca aqui nos comentários. Eu queria muito do Capitão América. Não vai sair. Aquele do Nintendo 8-bit. E Jai Joe. Jai Joe tinha que ter um remake. Jai Joe em American Heroes. Deve ter um remake. Vou ficando por aqui, galera. Joga o like. Coloca nos comentários qual jogo de Nintendo 8-bits tem que ter um remake. Beleza? Um abraço. Valeu.